Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio aqui do canal Gramática com Laércio e a pedido de muitos seguidores lá no Instagram, falando Laércio, grave lá uma aula falando sobre o conteúdo de língua portuguesa que vai cair no concurso da Caixa Econômica Federal, o edital que saiu agora em setembro. Então vem comigo sem enrolação. Presta atenção aqui, eu separei os itens que vão cair na parte de língua portuguesa, 13 itens, olha só. Primeiro aí, compreensão e interpretação de textos. Laércio, como é que eu estudo isso aí? Basicamente, tendo o hábito da leitura e respondendo provas anteriores que são relacionadas aos textos. Então nas provas de língua portuguesa, você vai baixar aí na internet provas anteriores da Sesgran Rio, que é a banca que vai organizar o concurso da Caixa Econômica Federal, você vai responder aquelas questões, ver se você está acertando ou não e por que você está errando, se você errar algum item, beleza? Compreensão e interpretação de texto é basicamente ter o hábito da leitura e conseguir compreender os textos e responder as questões. Tranquilo, beleza? Bom, item 2, tipologia textual. Quando eu falo de tipologia textual, eu estou falando dos tipos de texto. Texto narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo, expositivo, são os tipos de texto que nós temos. Então a banca pode cobrar lá, colocar um texto e falar a predominância desse texto é o quê? Qual é a tipologia textual? Dissertativa? Narrativa? E aí você tem que saber, é claro, reconhecer os tipos de texto. Tranquilo? Vem comigo. Ortografia oficial. Bom, ortografia é o quê? Orto, correto, grafia. Grafia, escrita correta, né? Escrita correta da língua portuguesa. Basicamente, eu sempre indico para os alunos, ficar em boa em ortografia é lendo, tendo o hábito da leitura, ler toda semana, ter o hábito da leitura, beleza? Aqui, para você praticar questões, é pegar questões anteriores que cobraram ortografia da banca e resolver essas questões. Tranquilasso? Bom, item 4, olha só, acentuação gráfica. Então, é claro, tem que saber acentuação gráfica e aí tem alguns pré-requisitos para você estudar acentuação gráfica. Por exemplo, tem que saber o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona, para saber se uma palavrinha é acentuada ou não. Eu vou deixar aqui na descrição os vídeos para você estudar. Tranquilasso? Vem comigo, olha só, emprego das classes de palavras. Quando falamos em classes de palavras ou também classes gramaticais, estamos falando das 10 classes, 6 variáveis e 4 invariáveis, beleza? Beleza? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre todas as classes de maneira bem detalhada. Vídeo de quase uma hora. Eu vou deixar aqui na descrição para você assistir, fazendo mapamentais, pegue um caderno, faça mapamentais e esquemas para você não esquecer, beleza? Porque se você domina essas 10 classes dentro da língua portuguesa, você tem facilidade em várias outras áreas, ok? Dentro da língua portuguesa, é claro. Bom, olha só, 6, emprego do sinal indicativo de crase. Quando você vai utilizar o sinal indicativo de crase? Em quais situações? Tá bom? Vou deixar aqui na descrição também para você estudar alguns vídeos que eu tenho aqui no canal sobre crase, ok? Bom, item 7, sintaxe da oração e do período. Quando a gente fala de sintaxe, basicamente estamos falando do quê? Da função das palavras dentro de um contexto. Então, a gente tem a sintaxe do período simples, do período composto. É aqui que você estuda orações coordenadas, orações subordinadas, adverbiais, substantivas, adjetivas, belezura. É aqui onde os alunos têm mais dificuldade. Então, eu vou deixar vários vídeos aqui na descrição para você assistir sobre sintaxe. Tranquilasso? Vem comigo, olha só, pontuação. Bom, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as 10, os 10 elementos de pontuação, ponto e vírgula, ponto final, ponto de exclamação, aspas, parênteses, quando você deve utilizar cada um. É um vídeo que tem aí quase 40 minutos. Assista, pegue em caderno, faça esquemas, beleza? Para você sistematizar essa parte de pontuação, que tem tudo a ver com sintaxe. Pontuação é a questão sintática, tá bom? Beleza? Item 9, concordância nominal e verbal, a relação das palavras dentro de um contexto. Então, eu tenho que saber o que é concordância nominal, quando eu tenho que concordar alguns termos com o substantivo, com o nome, com o adjetivo, essa relação de concordância nominal. Concordância verbal, relação ali do, por exemplo, do verbo com o sujeito da estrutura sintática. Então, eu tenho que saber concordância nominal e verbal. Tem vídeo aqui, Laércio? Tem, vou deixar na descrição, beleza? Regência nominal e verbal, para você estudar crase, você tem que saber regência. Então, esses dois conteúdos têm uma grande relação. Laércio tem vídeo sobre isso? Tem, vou deixar aqui na descrição também. Vem comigo, significação das palavras, item 11. Aqui você está falando de semântica, é uma área da gramática que trabalha com o sentido. Sinonímia, antonímia, paranímia, homonímia, polissemia, tem vídeo sobre tudo aqui no canal, vou deixar na descrição. Isto é, você tem quase um curso de língua portuguesa e gramática para esse concurso aqui no canal. Então, aproveite. Se você não é inscrito, inscreva-se, pega o link desse canal, desse vídeo e compartilha com todo mundo. Fala, professor Laércio é bem direto e prático, vá lá inscrever-se no canal dele, beleza? Temos aqui, ó, redação oficial e aqui você está pensando, item 12, manual de redação da Presidência da República, que está disponível no site do Planalto na internet. Então, você vai ter ali os tipos de textos de redação oficial, um ofício, memorando, esses documentos oficiais, beleza? Saber a estrutura de cada um. Então, pratique, escreva esses tipos de textos para você saber qual é a estrutura. Belezura? Tranquilaço? E aí, último item, 13, olha só, colocação do pronome átono. Então, você está falando de colocação pronominal. Tem um vídeo aqui também no canal, quando você tem a ênclise, próclise, mesóclise, tem um vídeo aqui no canal. Beleza? Então, para você estudar para esse concurso, tem os vídeos aqui no canal, aproveite. Sempre que você estiver estudando, pegue um caderno e vai fazendo anotações. Não só assista ao vídeo, faça anotações, depois busque exercícios na internet para você praticar. Tranquilaço? Se gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários. Se tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários também, ou vá lá no meu Instagram, Laércio Underline Prof, e pergunta que eu vou responder e vou te ajudar a ser aprovado em algum concurso público. Belezura? Conte comigo, até a próxima, bons estudos e fique com Deus!